Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eliton e voltando com mais um vídeo aqui da Master Liga no PES 20 com o PSG E é o seguinte galera, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle Que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo Galera, seguinte cara, anotei alguns nomes aí que vocês deixaram Eu acho que vai ajudar bastante aqui na Master Liga Enfim, uma dica que vocês me deram, que eu acho que realmente vai valer aqui é vender o Cavani Porque o Cavani já está saindo também, né? Então a gente vai aqui no Cavani, Política de Transferência e colocamos na lista de transferência Enfim, vou ficar com o Icard mesmo, o valor do Cavani é 25 milhões de euros Porque já está em fim de carreira, né? Enfim, deixa eu ver alguns nomes aqui que vocês falaram pra mim, né? Primeiro é a gente ir no Kimit mesmo, não tem pra onde correr mesmo Cara, a gente vai gastar nele 80 milhões de euros O Kimit é um lateral, que ao meu ver é novo, vai valer bastante a pena Gastar esse dinheiro com ele, salário anual dele é muito caro também, né velho? Complicado, vou tentar pedir empréstimo difícil Pagando 25 milhões, vamos colocar 21 milhões com a opção de compra aqui Muito difícil trazer o Kimit nessa temporada, né? Cara, outro jogador que vocês pediram pra me olhar foi o Bruno Guimarães Vamos ver o valor dele, 35 milhões, eu acho que pro meio Salário de 2 milhões e 400 é uma boa pra gente tentar Beleza, vou colocar aqui 38 pra tentar fechar de vez com o Lyon Duração de contrato com o jogador Vamos colocar 3 anos Aumentei um pouquinho o salário dele E vamos ver se o Lyon aceita vender o Bruno Guimarães, né? Cara, e eu preciso de um centroavante novo para revezar com o Icard Eu tenho duas sugestões, galera Uma é tentar o Haaland Deixa eu ver que é 64 milhões nele, a gente vai investir pesado Deixa eu colocar ele aqui, adicionar os listados E vamos fazer essa oferta aqui de transferência 64 milhões A gente vai gastar uma bala aí no Haaland, mas é pensando no futuro Enfim, aumentei um pouquinho o salário dele Mas eu ainda não vou fechar com ele, só tô mandando a proposta pra gente ver O outro é o Gabigol, que ao meu ver tá melhor do que o Haaland aqui por enquanto, overall Deixa eu ver quanto que o Flamengo... Olha, é mais barato a gente trazer o Gabigol, cara Vamos aumentar um pouquinho aqui a oferta No Gabigol, o salário... Aumentar um pouquinho Ele tem um salário maior, mas em compensação é mais barato, né? De lateral esquerdo Vocês me indicaram o Renan Lodge também 35 milhões nele Vamos ver se o Atlético está disposto a emprestar ele por um ano, né? Chegou agora Olha, tô pagando 11 milhões com a opção de compra De 38 milhões, cara E aumentar um pouquinho o salário dele, né? A gente tá gastando pra ganhar nessa Liga dos Campeões Outro jogador, outro lateral esquerdo que vocês falaram Vou colocar aqui os listados Porque a gente já tá negociando com 5 jogadores, é o Marcelo Mas aí eu pagaria mais baixo, né? Um pouquinho mais Pra gente ganhar essa Liga dos Campeões Que é nosso objetivo agora, né? Não teria retorno trazendo o Marcelo agora Cara, tem um lateral direito que vocês me indicaram aqui também Eu já tô olhando aqui também alguns laterais direitos Que foi o Hector que joga no Arsenal Vou colocar aqui os jogadores listados Eu preciso muito de laterais, né? Bem, são alguns jogadores Deixa eu ver se vai dar, né? Se a nossa verba vai dar Vamos avançar aqui Essa primeira janela é muito pequena, velho O Renan Lodi A gente consegue pegar emprestado Vou aceitar aqui os termos Deixa eu ver o Bruno Guimarães Cara, o Bruno Guimarães O Leon não quis nem abrir conversa O Gabigol A gente ficou ali na duração de contrato Eu acho que isso é um impasse que a gente consegue resolver Aqui o Kimmich Nem pensar, né? Quase impossível pegar o Kimmich emprestado E aqui o Haaland O Haaland, olha só O jogador recusou a nossa oferta por ter dúvida Sobre as chances que teria de entrar em campo Então, de repente A gente consegue Cara, eu acho que é até mais barato Pagar a taxa de rescisão do Haaland, hein? A gente, então, tem o Gabigol Que dá pra gente insistir E tem o Haaland, galera Pra ser sincero Eu acho que o Gabigol é mais novo A gente consegue trazer mais fácil pra jogar aqui, né? A gente pegou o Renan Lodi Então não preciso tanto do Marcelo, né? Então deixa aí nos comentários Se eu vou mais forte no Gabigol Eu acho que diminuindo um pouquinho O contrato dele a gente consegue trazer E o Haaland, a gente insistindo A gente também consegue trazer para o PSG Porque, cara Aqui é uma potência, né, velho? A gente tem um time maço Tá montando um time maço Pra ser campeão da Liga Agora a apresentação do Renan Lodi Boa Boa peça ali Pra revezar com o Kurzawa, né? Então a gente pode vender O nosso outro lateral esquerdo Fazendo uma renovação aí no PSG Que eu acho que é o que falta esse time, velho Uma renovação aí O Renan Lodi chegando Cara, quero agradecer aos torcedores do PSG Por me receberem Enfim, o Renan Lodi chegando Com tudo aí E que camisa, galera? Qual a numeração que eu coloco para o Renan Lodi, né? Cara, olha só Vocês pediram pra mim colocar o Neymar de capitão Mas se eu tirar a faixa de capitão do Thiago Silva Olha como é que o espírito de equipe Diminui pra caramba Então por isso, cara Enquanto o Thiago Silva estiver aqui Ele vai ser o capitão do time, né? Cara, a gente tem o Renan Lodi aqui Pra disputar vaga com o Kurzawa Enfim, foi um bom nome Eu acho que o Renan Lodi vai evoluir muito mais Do que o Kurzawa, né? Enfim A gente já tem o Reserva Bom Eu posso vender agora Deixa eu ver aqui o Bernardo 26 anos A gente pode colocar ele na lista de transferência Deixa eu aqui ele em negociação Meu time Deixa eu ver aqui Eu posso vender aqui nesse time Que tem muita gente, galera O problema é do PSG Que sai contratando todo mundo Cara, a gente vai de novo no Gabigol Eu acho que o Flamengo até aceitou a oferta, né? O problema foi com o Gabigol Eu acho que é o tempo de contrato, cara Vou oferecer dois anos a ele Vou aumentar um pouquinho o salário do Gabigol Tentar ele a vir para aqui, né? O Haaland A gente vai tentar fazer a oferta de novo Coloquei aqui um bônus por atuação com o Haaland Porque a gente tem que convencer ele a vir para cá mesmo De novo no Bruno Guimarães Vou ter que aumentar aqui a oferta por ele Agora a abertura da Liga A primeira partida, galera Como eu falei para vocês Essa janela do Pés é muito curta, cara E eu preciso demais da ajuda de vocês Eu provavelmente vou fazer só essa partida aqui da Liga Amanhã eu coloco outro episódio e a gente já começa com três partidas direto, tá? Então, olha só Coletiva do Jorge Jesus Como você está se sentindo às vésperas da sua primeira partida? Para sermos campeões, seria bom começar com três pontos Torcedor que pagar ingresso vai ser contente O nosso time é muito bom E está bem treinado, cara A gente tem que buscar esses três pontos, né? Importante isso demais O Jorge Jesus sempre focado Sempre mostrando que cada partida é uma final de campeonato, né? Por enquanto aí o Renan Lodi assumindo a vaga do Cursal Mas, cara, o Renan Lodi é uma promessa brasileira, né, cara? Então a gente tem que investir bastante nele Preciso de alguém aqui Se a gente trouxer o Bruno Guimarães De repente a gente não joga com o volante, cara Vamos jogar com dois meias de ligação Já que o time é ofensivo A gente segura um pouquinho mais os laterais, né? Enfim, a gente muda a forma de jogar, né? Porque trazer um volante muito caro vai ser complicado Por isso que eu estou trazendo algumas promessas Principalmente do futebol brasileiro Já que o PSG gosta muito De trazer jogadores brasileiros E o Jorge Jesus trabalhou no futebol brasileiro, né? Bora pra partida aqui A primeira da liga Jorge Jesus já chegando ali Falando com os seus jogadores A gente joga contra o Monte Pellier, né? Enfim, bora pra cima dos caras, galera Bora pra cima começar com três pontos jogando em casa Cara, de novo no Parque dos Príncipes Bora partir pra cima dos caras Tentar buscar três pontos Começar bem a liga Porque eu acho que é importante demais, hein? É um outro grande jogo Um jogão de bola Diz pra você curtir Como quem gosta de futebol Quase tudo pronto É hora do apito É hora do apito Cara, tá bonito demais esse patch, hein, galera? Bora pra cima aqui E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Galera, o que vocês preferem? Essa câmera panorâmica aqui? Essa câmera de futebol, né? Ou aquela que eu já costumo usar? Essa aqui dá um chão melhor de futebol, né, cara? Essa câmera aqui é muito legal Vou jogar aqui um pouquinho com ela E depois a gente bota outra pra vocês verem Aqui eu costumo jogar Boa! Olha o gol! Quase! Sobrou! Bateu, meu Deus! Quase, velho! Deixa eu colocar a outra câmera aqui Aí vocês já deixam nos comentários aqui também Eu uso a dinâmica ampla Eu tiro o zoom e aumento a altura, né? Eu já sempre joguei nessa câmera Mas a outra câmera também é boa de jogar, né? Olha o Neymar Vambora agora, time Boa! Olha a bola pro Müller Agora vai! Cruzou! Olha! Hum! Vai sobrando ali no Cavani, cara! Pressão total do Paris Saint-Germain nesse primeiro tempo, hein? Só que a bola não entra De novo, bola levantada Cavani tá aparecendo bem ali Isso! Olha o Neymar Jogou! Cavani! Vai bater três dedos Voltou na trave de Maria nele! Boa, cara! O Cavani deu um três dedos sensacional Mas a bola foi na trave, cara! Quase, hein? Olha a bola do Neymar pro Cavani Olha o chute dele Voltou certinho pro Di Maria Fazer o primeiro do Paris Aí No campeonato francês Boa demais, hein? Segura quem sabe fazer gol, hein? Ali o zagueiro tem que olhar a bola Isso, cara! Boa! 1x0! Agora os caras vão ter que sair mais Mas vamos continuar em cima Buscar um segundo, terceiro gol Cara, o campeonato francês a gente é muito favorito, né, cara? Nosso foco realmente é a liga dos campeões Isso Boa, Neymar Falta ali, não! Final de primeiro tempo, 1x0 A gente dominou os caras, normal Vou colocar agora O Icardi aqui, galera O Icardi vai ser nosso centroavante titular, né? Já vou começar tirando aqui o Cavani do time Bora, time Não, sem dar mole aqui Não, 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 não Não! Bateu lá, cara A gente tomou um gol logo no início Que bobeira Não deu nem tempo da gente comemorar direito, hein? Velho, que bobeira Bora pra cima dos caras e jogar Mais em cima Buscar esse segundo gol Normal, início de temporada É o que eu falei A gente já tem que acertar Essa linha defensiva Não deu nem tempo, cara Não deu nem tempo de nada A gente toma o gol ali Bora lá buscar Empatar Virar isso o mais rápido possível Vamos fazer o segundo gol Falta ali pro Neymar, velho Vamos bater essa falta aqui Vambora Vambora, Dutney Cara, vou tentar colocar aqui no terceiro homem Partiu o Neymar Bateu a bola Bati na barreira E vai saindo 55 minutos A gente tem que fazer gol logo, velho Isso Bola levantada Quem sabe agora Boa Vambora, Renan Lloyd É agora, velho É agora Bola pro Neymar Neymar vai rodando Quem sabe Bolão Bolão Olha o Müller Jogou pra trás Vai sobrando Neymar ainda Neymar ainda Boa Ah, tava impedido De Maria A gente empata No primeiro jogo da liga, cara A gente Tem que melhorar um pouquinho ainda Essa tática do time Porque a gente Tomou aquele gol ali Que não pode, né, cara Normal nesse início Sempre início de Master Liga É assim Normal A gente vai sofrer Mas a gente vai acertar Com toda certeza, né Cara, a gente foi muito Mais time que os caras Mas a bola não entrou Enfim, normal Os caras deram um chute Faz parte Faz parte A gente tem o Mônaco ali A gente não pode deixar de parar Nosso foco é Liga 2 Campeões Deixa eu ver se vê a resposta Por alguém aqui Olha só O Bruno Guimarães, galera A gente consegue trazer o Bruno Guimarães A gente vai melhorar o meio de campo ali Pagando 40 milhões de euros nele O Bruno Guimarães É um jogadoraço, né Enfim Dá pra trazer ele A gente tem o Gabigol Que a gente consegue pagar 23 milhões Enfim Ele quer um bônus Por atuação A gente tem o Kim Não adianta, velho Os caras não querem de jeito nenhum E o Haaland Fracassou, né Eu vou tentar o Haaland mais uma vez Mas eu acho que o Gabigol É a escolha mais de lógica Para se trazer ali para o PSG Para ser o centroavante reserva Já que a gente tá se desfazendo Do Cavani, né A zaga por enquanto vai essa A zaga por enquanto vai essa Mas no meio do ano Provavelmente eu vou buscar um zagueiro mais top Para o lugar do Thiago Silva, né Enfim Eu acho que Bruno Guimarães e Verratti aqui Com o Neymar no meio E trazendo um ponto esquerda bom A gente vai melhorar bastante esse time E a máquina vai estar montada, né Enfim É início ainda Eu tenho que mexer praticamente Não mexer em quase nada Do time Como a gente pegou Eu vou começar a colocar No meu estilo de jogo Que é o estilo mais de toque de bola, né Enfim Eu acho que a gente pode trabalhar Num tic-taca Vou ver melhor aqui Com mais calma O que a gente pode fazer Contam também Se eu trago o Gabigol Ou invisto mais Aqui no Haaland, né Enfim O Haaland é um ótimo jogador Mas a gente vai estar pagando Muito mais caro que o Gabigol Que no momento, cara Tá muito tenso aqui Por exemplo Olha a finalização do Gabigol 85 Olha a finalização do Haaland 84 O Haaland Tem muito evoluir ainda Claro Mas o Gabigol faz muitas posições ali Velho Olha o Gabigol Ele joga de ponto esquerda Ponto direito Segundo atacante E centroavante O Gabigol nesse patch Tá um monstro Enfim Dá pra gente melhorar ainda mais Mas eu acho que trazer o Gabigol Para o PSG Vai ser muito bom, né Só vou fazer uma partida Deixa eu ver aqui no calendário Pra vocês verem Porque vai ser o último dia De janela de transferência Se eu fizer isso aqui Não vai dar tempo De trazer aí os nomes Que vocês vão colocar aí pra mim, né Enfim Depois disso A gente já começa a fazer De 3 a 4 partidas Por episódio Vou tentar colocar 3 Mas às vezes eu coloco 4, né Quando for partidas Menos importantes Partidas mais importantes Eu coloco mais tempo Nos melhores momentos E no próximo episódio A gente já começa a Liga Dos Campeões também Que vai ser muito legal, né Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Você me ajuda bastante Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E dá uma passadinha lá Nas redes sociais Do Passando o Controle Que eu sempre deixo aqui Na descrição do vídeo Enfim, falou E até a próxima, pessoal E até a próxima